As mortes de pacientes no Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal, estão sendo investigadas pela Polícia, Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina. O depoimento do ex-diretor administrativo do Hospital de Santa Maria durou quase quatro horas. Ivan Rodrigues entregou ao promotor de justiça laudos de pacientes que teriam morrido no leito 19, depois de uma reforma na UTI. Esses prontuários é que contém o detalhamento da evolução clínica dos pacientes que estavam no leito e ali se pode então concluir se houve ou não a causa da morte por essa inversão de gás decorrente do erro na reforma do hospital. Estas imagens mostram o leito 19 da UTI interditado. Funcionários do hospital dizem que a falha na instalação pode ter contribuído para a morte dos internados. Houve uma troca na tubulação de ar comprimido e oxigênio. Muitos receberam ar comprimido pensando que era oxigênio. Quantos você acha que morreram aqui? Ah, gente, é uma estimativa, assim, precisa, mas muita gente. Neste documento, um diretor da Secretaria de Saúde pede que seja apurada a causa da morte de 13 pacientes no leito 19. A mãe de Joana, que tinha pneumonia, está na lista. Ela foi quatro horas para a UTI e saiu de lá uma hora da madrugada, disse que morta. Para mim foi de repente, até hoje, eu não me conformo com a morte dela, não. A Secretaria de Saúde reconhece que 13 pacientes passaram pelo leito, mas diz que quatro morreram. E segundo o secretário, não foi por causa da troca da tubulação. Eram pacientes graves, com idade avançada, com diversas patologias, como o caso, vários com quadro de choque séptico.